A jardineira antiga que percorre as ruas da capital mineira e leva os turistas para conhecer os locais que guardam histórias e memórias do Clube da Esquina. Que maravilha, hein? Esse movimento musical liderado por Milton Nascimento nasceu aqui em Belo Horizonte e reuniu vários artistas mineiros. Um roteiro que é uma oportunidade incrível para turistar na sua própria cidade. É o que você vai ver agora no último episódio da série Turistando em Casa. Roda aí, Sinclair! Hoje o nosso passeio vai ser diferente, porque vai ser a bordo de uma jardineira da década de 50. Nós vamos mergulhar na história, nos lugares, nas memórias do Clube da Esquina. Vamos lá? E aí, gente? Antes de começar o nosso passeio de jardineira, vou apresentar para vocês os nossos companheiros nessa missão. Começando pela Virgínia, que é a idealizadora desse projeto e também uma das curadoras do Museu do Clube da Esquina. Como não existe Clube da Esquina sem a história de Belo Horizonte, o Virgílio, a guia turística, está nessa empreitada com a gente também. Não pode faltar também música, então é por isso que o Serginho também está viajando com a gente. O Diógenes vai no volante e aí tem essa galera toda aqui que vai acompanhar com a gente essa imersão pela história do Clube da Esquina. A música que abre a trilha sonora da nossa jornada é Trem Azul, um dos clássicos do Clube da Esquina. E enquanto a nossa jardineira avança pelas ruas da capital mineira, vamos relembrar a história desse movimento tão marcante para a música popular brasileira. Tudo começou no final da década de 1960, com o encontro entre Milton Nascimento e os Borges. Dali surgiu uma grande amizade. Os laços se fortaleceram com a chegada de novos parceiros, como Wagner Tiso, Beto Guedes, Fernando Branche, Toninho Horta e tantos outros. Em 1972, eles lançaram o disco Clube da Esquina e se tornaram uma grande referência. No passeio, Virgínia conta para os turistas que os Borges moravam nesta casa, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. E para fazer uma reforma no imóvel, a família decidiu se mudar para o centro da capital. Eles, então, resolveram fazer a reforma da casa deles e alugaram um apartamento aqui nesse edifício, Levi. Olha só o universo convergindo, trazendo eles para perto de duas pessoas que tinham vindo de Três Pontas, por conta do Pacífico Mascarenhas, e que moraram aqui, que era o Wagner Tiso, que morou na casa da tia dele, no quinto andar, e que chamou seu amigo, o Bituca, de Três Pontas. E ele veio para cá e ficou aqui na pensão da dona bem-vinda, no quarto andar. Nesse mesmo ano, nessa mesma época, os Borges vieram para o décimo sétimo andar. Olha só! E aí as coincidências começaram a acontecer. O apartamento de Marilton, Márcio e Lô Borges se transformou em um espaço onde muitas músicas foram compostas. Um belo dia. Já tinham cruzado aqui nessa entradinha aqui, Marilton com Milton, já tinham se cruzado. Mas um dia, a dona Maricota, mãe dos 11 filhos, pediu para o Lô, menino, ir ali na padaria comprar um pão. E ele realmente foi, ao invés de ele pegar o elevador, menino, garoto, né? Foi de corrimão, olha só que perigo. Foi descendo de corrimão, pulando o corrimão. Quando ele chega lá para o décimo andar, ele começa a ouvir alguém, tipo o violão aqui do Serginho. Uma música subindo ali pela acústica das escadas, os 17 andares do prédio. Ele pula do corrimão, começa a descer em câmera lenta na escada. Chegou no quinto andar, deu de cara com Milton Nascimento. Nada mais, nada menos que Milton Nascimento. Aí o Milton começou a bater papo com esse garoto de 9 anos, Milton 19, tinha 19 anos, a mesma idade do Marilton Borges, o irmão mais velho do Lô. Botou esse garoto para sentar. Começaram a conversar, cantaram, descobriu que o menino era muito afinadinho e o pão e o leite, graças a Deus, não chegaram até hoje. Mas a história começou a partir daí, porque esse garoto convidou o Milton efetivamente para ir para a casa dos Borges e a história linda começou. Os jovens se reuniam no quarto dos meninos para escrever, tocar, criar. O Milton ficou muito amigo do Marilton. Eles fundaram a primeira banda para tocar nos bailes da cidade, uma banda de samba e bossa nova. Então eles tocavam no Automóvel Clube, tocavam no Iate Tênis Clube da Pampulha, tocavam no Minas Tênis Clube, no Oasis Clube de Santa Tereza e outras festas da alta sociedade mineira. Aí, onde que eles ensaiavam? No quarto dos homens. O Márcio Borges conheceu o Milton literalmente dormindo na cama dele. Chegou um dia, tinha um cara deitado na cama dele, no beliche dele. Falou assim, o cara, casca fora que essa cama é minha. Esse cara era o Milton na cimenta. Ah, muito prazer, sou o Milton. Ah, eu sou o Márcio, essa cama é minha, eu quero dormir aí. Márcio Borges se tornou um dos letristas do Clube da Esquina. Junto com o Milton, compôs várias canções. E nessa história cheia de encontros, sobram coincidências. Um quarteirão daqui é o lado de lado da rua do PIS. Tinha uma outra família que tinha vindo de Montes Claros, que é a família do Beto Guedes. Morou ali. E um belo dia, eles brincavam andando de patinete e o Lô abordou o Beto. Que patinete bacana é essa? Posso brincar? Era o Beto Guedes, que tinha a mesma idade do Lô, nove anos de idade, nove pra dez anos. E aí as amizades, as coincidências aconteciam e os amálgamas, por conta do amor pela música e a genialidade, se consolidavam aqui nessa época da ditadura. Hora de seguir para mais um ponto nessa viagem musical. O nosso grupo conhece agora esse senhor, o músico Pacífico Mascarenhas. Nessa outra festa que o Milton estava, muito tímido o Milton, tinha lá uma outra pessoa, que era a baixinha, a pimentinha do Brasil, eles reginam nessa festa. E ela reconheceu o Milton, falou assim, Oi, você é um mal educado. De manhã, de falar bom dia, de tarde, de boa tarde, de noite, boa noite. O Milton levou o susto e falou assim, você lembra de mim? Ela falou, tanto lembro que eu quero gravar aquela música lá no Rio de Janeiro, que você tocou naquela festa que o Pacífico levou vocês, e agora eu quero gravar vocês. E o Milton quase desmaiou. A partir disso, ele já tinha começado a ganhar fama no Festival da Canção, e Elis Regina gravou. Aí sim, a vida do Milton foi outra história, depois da gravação dele e da Elis Regina, a primeira gravação. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Então esse cara aqui, Pacífico, ele proporcionou encontros. E esses encontros, chave para que o Milton Nascimento começasse a ganhar notoriedade Brasil afora. E não é que o grupo foi surpreendido por uma parada que não estava prevista no roteiro? E hoje, durante o Passeio da Jardineira, a gente está tendo o privilégio de visitar a casa do Pacífico Mascarenhas, que é amigo do Jefferson, né Jefferson? Então ele permitiu que a gente viesse hoje conhecer, e ele tem uma grande coleção de carros aqui, porque é um aficionado por carros antigos. É, atualmente ele está restaurando carros ingleses clássicos, da década de 30. E foi um dos maiores colecionadores que tem de carros antigos do Brasil. E coleciona também relíquias que ajudam a contar a história do Clube da Esquina. O Clube da Esquina se encontrava aqui e tocava em cima. Tem lá os instrumentos todos da época que eles tocavam aqui. Então, olha lá, tem uma figura do Milton Nascimento. Então, ali tem o Antônio Carlos Jobim, que frequentou essa casa também. Então, aqui é o ícone de Belo Horizonte. Na realidade, o que o Pacífico faz? É preservar o passado para contar para os nossos, a geração nossa e a geração futura, o que aconteceu na época, desde os anos 30 para cá. Ô, Virgínia, e a gente está considerando aqui o Pacífico também como um dos grandes fundadores do Clube da Esquina, né? É, ele foi uma peça-chave. Lá nos primórdios, né, quando o Milton Nascimento não era conhecido, a família dos Borges, o Wagner Tiso, ele foi o primeiro elo dessa cadeia, né, que hoje fez essa corrente de um sucesso estrondoso, né, Brasil e Manda Fora. E não dá para falar em sucesso sem lembrar a importância da música Travessia. Ela ficou em segundo lugar no Festival da Canção de 1967 e abriu muitas portas para os músicos. A música ganhou uma homenagem importante na Praça da Liberdade. A Alameda Travessia recebeu esse nome na década de 1980. Decisão tomada pelo então presidente da República, Tancredo Neves, eleito após o fim da ditadura militar. E a homenagem tem tudo a ver com a força da letra da canção, escrita por Fernando Brant e encomendada por Bituca. Eles estavam na mesa de bar falando dos amigos que sumiam. Será que você é o próximo? Será que eu sou o próximo? Será que vão me pegar e amanhã você vai me achar? E o pessoal falando da dor, essa dor que era de os seus amigos sumirem da noite. E nunca sabia onde eles estavam, as famílias também não sabem. Mas essa letra passou pelo DOPS. Por quê? Porque eles falaram, não, isso aqui eu estou falando da minha mulher amada, que foi a mulher amada. Mas ela, então... É uma música de sofrimento amoroso. Você sabia, mas não é. É. Até hoje, né? Você achava que era isso. Eu também. Mas quando eu estudei um pouquinho sobre o Clube da Esquina, eu entendi que eles estão falando dos amigos que iam e nunca mais voltavam. E Tancredo sabia disso. E ele foi, então, batizou essa Alameda de Alameda Travessia. Eu queria fazer uma observação, porque eu moro aqui em BH há mais de 10 anos, sempre passeio aqui na Praça da Liberdade, e eu nunca tinha reparado nessa placa. Então, talvez, muitas pessoas que estão aqui de Belo Horizonte também não tenham tido ainda esse olhar. Uau! Quanto conhecimento guardado em um passeio que dura cerca de três horas. Uma viagem pela história, um mergulho na cultura. E seguimos para a última parada do trajeto, que, aliás, não poderia ser outra. Estamos na esquina que deu origem ao nome do movimento musical Clube da Esquina. E algumas surpresas sempre nos reservam no passeio. E eu quero oferecer para vocês a famosa Batida de Limão, que é a Batida dos Borges. E a gente vai fazer um brinde agora nessa esquina. Todos peguem, por gentileza. Só para brindar, João? Todos para brindar. Tem uma história essa Batida de Limão, gente? Porque o Márcio, quando terminava de compor com o Milton Nascimento, ele celebrava cada filha, que ele chamava as músicas deles de filhas. E cada criação deles, eles celebravam com uma boa batida de limão. Que não é uma caipirinha, é tipo uma limonada suíça com cachaça. Então, um brinde a todos nós. Venham cá, vamos brindar todo mundo. Um brinde ao Clube da Esquina. A gente participa, vira amigo da galera. Já estou próxima aqui do pessoal e só tenho a agradecer, Virginia, você. Obrigada. E todos que participaram com a gente. Obrigada a todos vocês. Até breve, até logo, né, gente? A Virginia espera vocês na jardineira, pessoal. Tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Essa jardineira aí tem muita história para contar, né? Esse passeio é feito duas vezes por mês. Custa R$ 150. A reserva pode ser feita no site do Museu Clube da Esquina. Vai lá no site porque, olha, é bacana demais. Tem muita história. O Clube da Esquina... Olha aí o site. Bar do Museu Clube da Esquina.com.br. Olha a Akemi. Já está... Turistou até a Akemi. Esse foi o último turistando em casa. O último episódio. E terminou com chave de ouro aí mostrando várias histórias do Clube da Esquina, né? E essa jardineira é o que a Akemi falou, né? Mora em Belo Horizonte há mais de 10 anos. Nunca viu essa placa. A gente realmente tem que observar mais a nossa cidade. O ritmo de vida nos atrapalha muito. Mas, às vezes, dá uma respirada. Dá uma olhada para o lado com calma. Tem muita história. Muita paisagem bonita. Que passa desapercebida por nós, né?